E essa coisinha, eu quero dedicar todas as mãos desse comportamento E em cima de inspiração, com a sua fala Sobre o amor que eu bradei Quero um amor verdadeiro, daquele que entro e jamais saem Do tipo que faz sonhar e imaginar, mesmo que faz o coração fofinar Quero um amor sucesso, aquele que imagina, que dá saudade, tristeza e alegria O tipo de amor que faz com que eu conheça que exista qualquer outra coisa No momento em que comprar seus olhos Quero um amor verdadeiro, alguém que me ama e me abraça quando eu precisar Alguém que segure minha mão e diga que tudo lhe amém E nesse exato momento me faça tremer com o tempo Quero um amor amante, vou me apaixonar Que me faça que ele esteja sempre ao meu lado Quero um amor, alguém que me gostar a cabeça e o filho do coração Alguém que se apoie em mim e conte seus segredos Quero alguém que vai amar, alguém que vai seguir em mim e me deixe me ajudar Quero alguém que me escuche, que se unia com a alma Alguém que diga como o óleo do meu coração e se veja Quero alguém que vai amar, mesmo alguém que me aproveite de tudo o que me der Alguém que me faça e veja quando eu tenha pena Que me conheça tanto quanto o teu mesmo Simplesmente eu quero alguém que veja em mim a si mesmo E faça de mim ser maior que você O que é 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 Amém. E é um adolescente Nossa, mas não me esmola Eu só vou ser um menino Sua garota caiu Eu tenho mais tempo a dizer Aqui você me fez E é um adolescente Nossa, mas não me esmola Eu só vou ser um menino Sua garota caiu Eu combina os rumores Eu sou eu Eu posso ser um menino Agradecer Eu sou eu Eu sou eu Eu estou 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 eu Eu não sei Eu estou eu Eu estou me Eu estou eu É o que eu já quero, sabe? É o que eu já quero, sabe? E, sim, eu queria mais o que você vai ver É o que eu já quero, sabe? Entendi, vou pra baixo, meu senhor Eu estou e só você não me viu Seu vai me atar, viu? Não tenho mais o que fazer Será que você me entende? É o que eu já quero, é o que eu já quero Acho que os moradores só vão ser um inimigo Sou uma casa, cara! Eu nem gosto de mais dizer que você tem que passar Para wiedermos de duas com a outra Primeira hora só vai passar Eu dei pertinho, mas o que hí值d Será que você me pede? Já que a minha adolescente Nossas mãos são só 변capall e só vai começar Eu efe Sou uma casa, cara! Aplausos 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 O amor pode estar no seu lado O amor é o valor O amor é o amor Para quem bebe a sua alma O amor é o valor O amor é o valor Tudo na ponte, né? Aí falou assim, aí eu, também no piloto, eu falei com o Luco, não dá pra ir mais rápido, não? Ele falou, até que dá, mas antes não vai deixar novo. O negócio era tudo devagar, se passar a x-crédito, não dá, né? Aí, aí, a gente falou uma verdade, o velho falou assim, 5 reais. Eu falei, tá vendido, né? Ainda não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, eu peguei, né? Aí, eu peguei, tava no titular da Côme, aí a gente falou dessas rodinhas 24 horas, né? Aí, a gente falou dessas rodinhas 24 horas, aí desceu o Luco, aí os colegas chegaram na Côme. Aí, a gente entrava assim, a gente tinha duas meninas, né? Tinha uma loira, que até eu não esqueci o nome dela, Cátia Menino Suelda. E tinha uma amiguinha, sabe? Aquelas espelhinhas, mas cortadas de aparência, né? O problema, o único problema dela, o único problema dela, era que ela tinha os outros nem atraírem, a gente sabe. Um atraiu o outro, né? Mas, caralho, é sério. Ela era tão feita, mas, talvez, porque a hora de uma desse olho se não ia nesse roxo. Aí, eu falei assim, né? Eu falei, eu vou, 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 eu vou. A gente falou, volta, não tá pronto, né? É sério. Apresenta, não dá duas vezes, porque ninguém quer pegar o pó, né? Se você for na feira, não tem salário, não tem uma feira. Aí, a gente voltou para a Kombi, né? Aí, na frente, a gente viu uma luz, eles caram, né? Pô, mas que a gente vai ficar nele, né? Chegou lá, é uma pista. A guarda falou assim, por que vocês não pararam com ela quando eu mandei? Ela falou, guarda, tentando parar com ela, foi 5 quilômetros atrás. Aí ele falou, é, por causa disso eu tô tirando a sua carteira. O grupo falou, sério guarda, 5 anos eu tô na batalha, nem nada. Pra acertar o que eu faço pra vocês, eu estudo na faculdade, eu já me agradeci, pra quem não tem, eu vou te dar explicado. Pra mudar que a negociação é uma faculdade privada, mas nem com o quadro, nem com o quadro. Eu tenho ideia, o que começou a utilizar são muito autoritários. Outro dia na aula de publicidade, eu cheguei, professor, eu conheci um livro comercial na televisão? Ele falou na TV, tudo piso, 5 mil réis. Só que, né, arrumar emprego hoje em dia tá difícil, não tá? Aí eu falo pra vocês aí no jornal, precisa ser destaqueada. Aí embaixo, bem ou não, né, PC? Mas hoje em dia eu consegui esperar isso, e eu trabalho numa multinacional de perdas preciosas. Só que é complicado ficar pra cima e pra baixo com uma platicita, cumpre, vem do ouro, né? Só que, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, é o seguinte, agora nós recebemos uma apresentação de dança pela irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação de dança pela irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã Dani Jackson. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã. A gente está aqui, agora nós recebemos uma apresentação da irmã. O que é isso? 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 O que é isso?